Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Rock Covers Band Doutor Cavalheiro Doutor Cavalheiro Rock Covers Band 94 A Rádio Oficial das Tuas Festas Doutor Cavalheiro Tocam de Norte a Sul do País Adolfo Azefieba presente Doutor Cavalheiro Adolfo Azefieba Adolfo Azefieba Diário de Bordo São 6 da manhã Estamos a caminho De Vila Real Depois Val Passos E agora estamos no intervalo Da tour E agora estamos no intervalo E agora estamos no intervalo E agora estamos no intervalo A gente tem que ir A gente tem que ir E agora estamos no intervalo Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Aí. Eu vou abrir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri